Olá, eu sou o Felipe Abbi e eu vou responder as 24 perguntas do Põe na Roda. Vamos lá? Tô com medo, gente! Por que você adora tanto mudar seu cabelo e seu visual ao longo do tempo? Isso é alguma coisa especial? Olha, desde que eu sou pequeno, eu sou muito fissurado nas coisas. Então, assim, eu gostava de alguma coisa e ficava enlouquecido com aquilo. Por exemplo, na época da Pequena Sereia, eu queria ser a Pequena Sereia. Eu era, tipo, viciado nela. Eu gostava daquele cabelo azul. Eu gostava daquele cabelo azul. E eu acho que eu fui crescendo com essa mania de querer estar cada hora de um jeito. Então, tinha uma época da Madonna que ela estava de um jeito e eu queria ser muito parecido com ela. Eu sempre me inspirei pelos artistas pop e eu sempre tive que expressar cada hora de um jeito. É por isso que eu pinto meu cabelo cada hora de uma cor. Já tive cabelo rosa, azul, verde eu não tive ainda, mas agora eu tô gostando do meu castanho. O que vocês acham? Se você fosse coroado Miss Universo, mas na verdade o vencedor foi o Pedro, o que você faria? Ah, gente, de verdade, essa possibilidade de o Pedro ser coroado em vez de mim não existiria nunca. De verdade. Beijo, Pedrinho. Qual repercussão, positiva ou negativa, rolou depois do relato de amor entre você e seu pai no canal? A repercussão com meu pai foi totalmente positiva. Todo mundo que assistiu gostou do meu pai. é entender o que ele me aceita do jeito que eu sou, entender o que ele é uma pessoa super aberta. É irrelevante ele ser gay ou não. É irrelevante ser a pessoa que ele é, que é esplendorosa, excepcional. Eu acho que minha família inteira tem esse lado bom. Minhas tias, minha avó, todo mundo me aceitou do jeito que eu sou. Eu sempre pude usar a roupa que eu quis, sempre pude me expressar, levar namorado em festa. Então eu acho que ele foi um bom exemplo para as pessoas que não tem pais assim, para mostrar para eles que eles podem ser melhores. Eu tenho muito a agradecer dele ter participado e eu quero que ele participe mais e mais. Ursos, Barbies ou Afeminados? Olha, ursos, eu não curto tanto, assim, eu não tenho aquele fetiche por ursos. Barbies, eu acho que é bem médio, assim, porque, tipo, na verdade, para mim, corpo não importa muito. Eu gosto mais da coisa, da química, assim, que você tem quando você olha com a pessoa, quando você sente o cheiro. Então eu acho que eu vou nos Afeminados e também nos Twinks, porque eu gosto de meninos mais novos do que eu. Como você enxerga a representatividade da comunidade asiática no meio LGBT? Eu enxergo assim. Não, mentira. Na verdade, eu acho que a representatividade, ela é muito particular de cada pessoa. Eu sempre me senti representado através de outras figuras, não necessariamente asiáticas. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas tem muita gay japonesa por aí tombando, que eu estou bem sabendo, viu? Alasca, Raven e Raja no jogo do Fuck, Marry, Kill. Qual vai para cada uma? Gente, eu sou apaixonado pela Alasca, sabia? Então eu daria o Marry para ela e para as outras duas o Fuck and Kill. Qual você prefere? Grindr, Manhunt, Scruff ou Hornet? Ah, eu gosto muito do Hornet, gente, porque eu acho que é um aplicativo mais completo, assim, sabe? Eu acho que os aplicativos de pegação, como são dito, são muito importantes, porque você consegue conversar com pessoas, conhecer pessoas novas. Tem gente que arrumou namorado já pelo Hornet, que eu sei. E antigamente, quando eu tinha 18 anos, por exemplo, a gente não tinha onde se falar. Mal é mais, existia o chat wall, que era uma coisa meio meia boca, sabe? Mas hoje em dia as pessoas conseguem se conversar, se encontrar, tomar um café, quem sabe ir para a cama, transar, sempre com camisinha. E é isso aí, gente. Sejam felizes, sejam felizes, de verdade. O que você achou da NECA do cantor Justin Bieber? Ai, o Justin Bieber ficou muito gato, muito, muito, muito mesmo, de verdade. Eu nunca imaginava que ele ia virar isso, sabe? Tipo, eu estou muito chocado. Eu acho que a NECA dele, eu engolia, viu? Qual a sua música favorita da Madonna e o álbum favorito? Ai, que difícil essa pergunta. Não façam isso comigo, eu não consigo escolher uma música só da Madonna. Olha, a grande verdade é que o álbum favorito é sempre o atual, porque eu fico ouvindo e fico naquela fase do novo álbum, mas eu não consigo escolher, de verdade. Não façam isso comigo, eu nem sou libriano. Qual o lugar mais incrível que você já foi? Olha, o lugar mais incrível que eu já fui, é muito difícil também de escolher, mas eu acho que foi o Japão. É um lugar muito diferente da maioria dos lugares que eu já fui. A cultura é completamente distinta, não sei. É um lugar que me representa, porque todo mundo é muito educado, e todo mundo se monta muito, e é incrível. Eu acho que as pessoas tinham que conhecer o Japão. Israel também foi um lugar incrível que a gente foi acompanhar na roda. Eu fiquei tocado, eu nem sou cristão, mas eu fiquei, assim, chocado de ver o Muro das Lamentações, o Túmulo de Cristo. Eu chorei lá, o Nelson teve que me segurar, porque eu fiquei muito mal. Mas foi um lugar, assim, de guardar na memória também. Em qual pessoa famosa na internet você tem um crush? Ai, sabe quem eu gosto muito? Eu quero muito beijar e abraçar e abraçar e abraçar? O Luskas, do Twitter. Sigam ele, dão uma olhadinha. Ele é um amor e ele é gótico, emo, igual eu. Quando você era criança, você brincava com os meninos? Ou já era discriminado? Eu não gostava de brincar com os meninos, sabia? Tipo, eu achava que eles eram muito bobos, e eu gostava mais das meninas, achava que elas eram mais inteligentes, espertas. E eu acabava sempre me distanciando um pouco deles. Só que quando eu fui virando adulto, eu comecei a chegar mais próximo de meninos e começar a entender um pouco melhor. Principalmente os meus amigos gays. Então hoje eu sinto que eu tenho muito mais amizades com meninos gays do que com mulheres. Mas eu não sei se isso é uma coisa de gay, se isso é uma coisa de hétero, porque eu tenho muitos amigos héteros que adoram conversar com meninas e são héteros, né? Em um vídeo do Põe na Roda, você disse que usava cílios pros tiços, maquiagem pra ir pra escola. Enfim, como as pessoas da escola reagiam? Vocês me veem hoje assim? Vocês imaginam que na época da minha faculdade, e não da minha escola, como vocês perguntaram, eu era muito andrógino. Eu já era adulto, e eu ia pra faculdade do jeito que eu queria. Loiro, descolorido, me chamavam de emo porque eu pintava o olho, eu tinha franja, não tinha barba nenhuma. E eu nunca tive vergonha disso. Na verdade, eu usava essa questão de conseguir me expressar como se fosse uma espécie de escudo. E as pessoas tinham as melhores e piores reações. Cada um enxergava de um jeito. Mas, na verdade, eu nunca liguei pra opinião das pessoas. Eu queria me colocar no mundo, eu queria me expressar, e eu acho que as pessoas têm que ser o que elas são, independente da roupa que elas estão usando, da maquiagem, e respeitar o próximo, sabe? Do tipo, não é porque uma pessoa tá vestida de tal maneira que ela é pior ou melhor. Então, gente, melhorem. Como foi a sua primeira chuca? Que pergunta mais indiscreta que vocês estão me fazendo? Eu acho que a primeira vez deve ter sido horrível, tanto que eu apaguei da minha mente. Eu simplesmente não lembro. Eu acho que fazer a chuca é uma coisa incômoda, aquela coisa no intestino que, né? Mas, sei lá. Não quero falar sobre isso. Como foram as entrevistas com as drags da RuPaul? Sou muito fã delas, e deu pra notar que elas foram muito simpáticas com vocês. As drags da RuPaul são incríveis, elas são maravilhosas, elas são verdadeiras estrelas, de verdade. Elas sabem como tratar você, elas sabem como responder as perguntas, entrar no jogo. Então, assim, todo mundo que a gente conversou, seja a Kátia, seja a... Ah, não, a Violet, não. Ai, meu Deus. Quem que a gente fez mesmo? A Laganja e a Diagan. Elas foram incríveis. A Kátia eu tive o prazer de entrevistar em Londres, e depois encontrar com ela de novo em São Paulo, e ela é a pessoa mais engraçada do mundo. Sério, tipo, ela é muito engraçada. Eu queria muito que ela tivesse ganho. E a Diagan, eu achei ela um pouquinho venenosa, mas, gente, toda drag tem que ter essa parte também, né? Além do visual, ela tem que ter um pouquinho de maldadezinha ali, só pra dar uma cutucoda, ó. Nós já vimos uma pequena amostra da Felícia, a sua drag. Você já pensou na possibilidade de ser um performer da noite? Quem me viu de Felícia, uma vez no vídeo, não imagina que lá em 2011, eu comecei a me montar pela primeira vez, com a ajuda do Beto Siqueira, irmão do PC. Nossa, foi a coisa mais incrível do mundo, porque, tipo, eu já era muito andrógeno, como eu já tinha falado, e eu queria muito me transformar. E foi incrível, eu tinha medo, porque eu nunca tinha feito isso na vida, mas eu tomei coragem, coloquei uma peruca, arrasei na maquiagem, e fomos. Foi assustador de bom. Agora, ser performer na noite, eu já acho muito complexo, eu acho que isso envolve muito tempo, você tem que ir atrás disso como carreira, a maioria das pessoas faz isso. E pra mim, é uma coisa que eu não tenho, eu sou meio preguiçoso, eu sou meio Britney, sabe? Tipo, eu só gosto de ficar fazendo lip-syncing, dar um carão, e já vou embora. Como vocês se conheceram, e como começaram o canal? Bom, o Pedro eu conhecia de amigos de amigos, a gente tinha se visto algumas vezes na balada, eu tinha trocado algumas palavras com ele, e aí um dia, do nada, ele me mandou uma mensagem, perguntando se eu tinha um estúdio de fotografia, e se eu podia ajudá-lo com um projeto de vídeo. Eu falei, ah, vem aí, tipo, de boa, e ele acabou me insistindo pra participar. Quando eu vi o roteiro, era o vídeo da Xuca Consciente, e eu fiquei assustadíssimo, eu nunca tinha participado de vídeo, eu tenho dificuldades, às vezes, pra ficar na frente da câmera, porque eu sou fotógrafo, eu tô acostumado a ficar do lado de trás, e aí eu super recusei, eu falei, tipo, não, Pedro, não vai rolar, não quero participar de vídeo. Mas, chegou na hora H, e tudo começou a dar muito certo, eu comecei a dar muita risada, e ver aquelas pessoas, e o roteiro, e a iluminação, e eu lembro que eu perguntei pra mim mesmo, do tipo, por que que eu não quero participar? O que que eu tenho a perder? E aí eu falei, Pedro, eu acho que eu quero participar. E ele ficou mega feliz, me arrastou pra frente da câmera, e eu fiquei travadíssimo, acho que se vocês assistirem o vídeo de novo, vocês vão perceber que eu tô com muito medo, porque eu não tava acostumado. e basicamente foi assim, a gente foi se conhecendo depois, muito melhor, ao longo do tempo, a gente criou uma amizade muito forte, uma cumplicidade, uma confiança, porque a gente basicamente namora os três, né gente, porque é tanto tempo junto, a gente já viajou, já dormiu no mesmo quarto, e eles são uns irmãos pra mim. Durante o tempo do canal, vocês já tiveram alguma briga séria? Olha, briga séria, séria mesmo, a gente nunca teve. A gente já teve discussões muito complexas, porque fazer um canal é muito difícil, ainda mais em grupo. Vocês não tem uma ideia da quantidade de mensagens que a gente troca, de compromissos, de acertar horário, de ir atrás de coisa, então é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, isso também une a gente, porque a gente acaba discutindo ideias, discutindo formatos, discutindo sobre namoro, discutindo sobre sua vida pessoal, então mais do que brigas, eu acho que eu ganhei realmente dois amigos. Você ficou muito envergonhado quando a sua mãe leu suas mensagens nos apps de pegação? Eu fiquei muito envergonhado de ler essas mensagens pra minha mãe. Quem viu o vídeo, viu que eu tava, tipo, não sabia onde enfiar a cara. É... Eu imagino que seja um enviar pro outro fotos sem roupa. Porque, mano, ela não sabia nem o que que era Hornet, nem o que que eram aqueles termos, e eu tive que explicar umas coisas bizarras. No sexo, as pessoas que fazem fistfuck, elas enfiam o punho inteiro. seja na... Ai, meu Deus. Nossa, sério. Só de lembrar, me dá um suador. Vocês já foram reconhecidos na rua? Se sim, como foi? Sim, isso acontece diariamente na nossa vida. Às vezes, eu tô andando de ônibus, de metrô, e alguém pega e grita, tipo, meu Deus, não é o menino do Põe na Roda? E aí, eu falo, sim, sou eu. Daí, as pessoas vêm me abraçar, vêm tirar selfie, e vêm falar que gostam muito do canal, e têm muito orgulho. E eu fico muito feliz de poder fazer parte da vida das pessoas, isso é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. E eu acho que o lugar mais fácil de me encontrar é andando na Avenida Paulista. Eu sempre tô por lá, respirando aquele ar cosmopolita de São Paulo, e sempre tem alguém que para e vem e dá um abraço em mim. Então, se você me encontrar na rua, pare e me dá um abraço. Além do canal, o que mais vocês fazem profissionalmente? Fora do canal, eu atuo profissionalmente como fotógrafo. Eu estudei arquitetura durante muitos anos, e eu acabei descobrindo no meio do caminho que não tinha nada a ver comigo, e o que eu gostava mesmo era de retratar, de fotografar as pessoas, de fotografar moda, arquitetura. Então, eu gosto muito de lente, de flash, eu gosto muito da imagem perfeita. Eu sempre quis ser fotógrafo, e eu acabava negando isso de algum jeito, porque eu achava que a arquitetura era um curso mais completo. Acabou também que eu fui para vídeo, que nada mais é do que fotografia em movimento. Então, hoje em dia, eu também faço filmagens de arquitetura, de moda, e também do canal. Olha, para quem não sabe, shibari é uma técnica fetichista de amarração com cordas. Acho que se você procurar no Google, você vai achar umas imagens bem interessantes. E eu acho que eu faria isso no Leonardo DiCaprio. Acho que ele tem uma cara de bonzinho e de que no fundo gosta de ser amarrado, assim, sabe? Você já teve aquela primeira paixão por um colega de classe? Se sim, quando? Sim, eu tive uma paixão platônica fortíssima na sexta série que durou até a oitava e eu acho que o menino nunca soube disso, nunca vai saber. Só quem sabia era meu melhor amigo Tomás e eu sofri muito, foi horrível. Na sexta série, você não sabe da sua sexualidade, você não sabe de nada, tudo é difícil, mas acho que isso foi muito importante porque hoje em dia eu não me permito sofrer por alguém que não vale a pena. Então, a pessoa tem que ser muito real, tem que estar muito presente e eu parei de ficar me apaixonando por hétero. Eu acho que isso pra mim é uma coisa que eu não mereço. Como você faz pra ser tão fabulosa? Eu não faço nada, eu apenas sou. Eu não sei se eu nasci com um gene da fabulosidade ou se eu me inspirei muito na Madonna, se a culpa é da minha mãe que é muito diva. Quando eu era pequeno eu era muito espalhafatoso, eu ficava fazendo showzinho nos aniversários, eu ficava querendo chamar atenção, eu sempre gostei de coisas vibrantes, glitters, de heroínas. Então, eu não sei, isso é uma coisa muito essencial minha e eu acho que as pessoas têm que ser mais fabulosas e mais maravilhosas e mais gays e mais tudo. E é isso, gente. Obrigado por assistir. Semana que vem tem mais e continue com o canal. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.